Fui bailar No meu bateu Além do amor cruel E o atranhido diz que fui O par A luz sem par Do teu olhar Tão lindo Vem saber Se o mar terá razão Vem Graver Balar Meu coração Se eu bailar No meu bateu Não vou Ao mar Cruel E nele Divo Aonde eu fui Cantar Sorrir Bailar Viver Sonhar Contigo Fui Fui bailar Do meu Do meu bateu Além Do mar cruel E o atranhido E o atranhido diz que Eu fui Vem Roar Caver Bailar C… Viver No meu bateu Eu não vou ao mar O réu e o mar pra mim Diz que eu fui roubar, sorrir, cantar, viver, sonhar Contigo Obrigado! Mas, no último recital que eu fiz aqui pela Sônia A minha querida Ana Bela Batista Quase que eu recuo a passar a cantar música portuguesa Vocês acham que eu estou fazendo bem? Sim? Eu sempre tive receio de cantar música portuguesa Porque eu acho a música portuguesa Esse tipo de música que eu estou cantando Tão linda, tão linda Que eu tinha lembro de estragar Entende? Mas agora E eu tinha lembro que vocês me mandassem direto pro Brasil Mas agora ninguém pode me mandar pro Brasil Porque eu já sou cidadão português E aí 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 E aí